Eu vou conversar agora com o Alexandre Daniele, ele que é ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, já aparece aqui na minha tela. Alexandre, obrigado pelo tempo e a disponibilidade para falar conosco. E nós estamos acompanhando, nos últimos dias, exatamente esse movimento de uma possibilidade da tomada de Kiev. Hoje mais cedo, veio uma informação do prefeito, que nesse momento já é considerada desencontrada, que a capital estaria cercada, mas as agências ali de notícias vão atualizando em relação a isso. O que eu queria começar a comentar com você é justamente essa atitude de toda essa tropa russa que vai se movimentando nessa direção. E trouxemos aqui mais cedo com o professor, também da força que tem mostrado parte ali dos militares ucranianos, porque a força bélica da Rússia realmente é muito superior. Esse tipo de leitura, como você consegue analisar o que está segurando esse movimento, já que realmente eles são tão superiores em relação ao treinamento e também todo o material que é colocado à disposição. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. É um momento triste que a gente vem vivendo. Acho que o momento mais triste é para a população da Ucrânia. Eu estive em guerra, sei como é que é o sentimento de uma população, como é que fica. E é um momento bem sensível. Como eu tenho analisado, essa guerra não vai muito longe por vários fatores. Como você mesmo citou, a força bélica russa é maior, eles já vêm se preparando há um tempo. Eles já cercaram várias fronteiras. A única fronteira não cercada agora é da Polônia. A estratégia de guerra, historicamente, geralmente é igual. Ela primeiro ataca as bases militares, como a gente viu que aconteceu alguns dias atrás. E agora eles estão fazendo o cerco maior em volta das grandes cidades. Por isso, eu sempre recomendo que quem está na Ucrânia, se tem algum brasileiro ainda lá, tenta sair o mais longe possível das cidades grandes. A estratégia agora que a gente vê é essa, exatamente, de cercar cidades grandes. É muito bacana ver que a população da Ucrânia está defendendo seu país, está lá lutando, pedindo ajuda do lado do ocidente. Essa ajuda tem chego através de armas, mas nada mais disso. E agora é um momento bem complicado. Nesses próximos dias, se ninguém ajudar com tropas, com equipamentos maiores, realmente a Rússia deve estar tomando essas grandes cidades em questões de horas, de dias, para que tenha o domínio total da Ucrânia. E o que eles querem, talvez, é fazer um governo provisório, algum sentido que a gente não tenha uma noção, né? Então, por isso que você vê as conversas de prefeitos, governadores, governo ucraniano, talvez, tentando fazer um acordo com a Rússia, porque eles sabem que não tem como vencer essa guerra, se for na luta armada, nas ruas. Alexandre, um outro ponto que eu queria discutir com você, nós trouxemos de sexta para sábado, que é aquela área onde fica a usina de Chernobyl, ela foi a primeira usina ali naquele momento a ser tomada. Mas o que nós acompanhamos também aqui em outro instante, foi uma outra usina que, de acordo com o próprio governo ucraniano, acabou sendo tomada. Você acredita que possa, ali nesse instante, ser uma arma que eles vão tentando colocar na manga? Ou é justamente um movimento normal, digo normal, diante dessa situação, que está longe de ser ali um conflito aceito? Mas, em relação a ter essas áreas, como, ok, estamos dominando e podemos usar isso como um trunfo nosso? Estratégicamente, para vencer uma guerra, você tem que invadir as bases militares, destruir o equipamento bélico do outro país, como já tem sido feito. Depois, são pontos históricos e pontos marcantes de um país, porque isso tira muito a moral de uma população. Chernobyl, por mais que tenha informações que não estão completamente ativas, as pessoas não sabem realmente o que está acontecendo nesse local, mas é um ponto histórico, é um ponto super conhecido. Então, quando você começa a tomar pontos históricos conhecidos, bases militares, também começar a afetar a distribuição de água e eletricidade, já tem notícias, provavelmente a internet logo, logo vai ter muita dificuldade por lá, a distribuição de alimentos, e a Rússia conseguiu para as fronteiras do lado norte, sul e leste, e um pouco do lado oeste, agora que eles estão indo, provavelmente não vai mais ter transporte de comida, de medicamentos, o espaço aéreo da Ucrânia já está debilitado, então agora ela vai começar a partir de uma secagem do país da Ucrânia, para que fiquem enfraquecidos, abalados psicologicamente, para que eles possam se entregar mais fácil, porque quando eu estive na guerra, a gente vê os gastos, as pessoas não têm ideia de quanto custa caro o dia a dia de uma guerra, porque você não é em conta só a munição, o salário dos soldados, a perda de um soldado que você paga o seguro para a família, mas tem também que é inverno lá, é um frio gigantesco, isso você tem que ter outros gastos extras para manter o soldado, a moral dele no inverno, e tem o gasto com equipamento, a gente vê muitos tanques, muitos caminhões, e eles quebram, não existe, o nosso equipamento americano quebra, o deles quebram, e aí as peças são muito caras, então se você for analisar o dia a dia de uma guerra, ela é muito cara, e por isso que com certeza o Putin quer avançar o mais rápido possível, ou logo vai chegar uma negociação para que pare tudo isso por causa dessa questão financeira e da Ucrânia, além da questão financeira, e da questão de alimentos, de internet, eletricidade e água, e a questão da moral da população. Alexandre, um outro ponto que eu queria trazer com você é justamente essa possibilidade que nós vamos encarar já nos próximos dias, nós temos um custo em relação a essa guerra toda, e que você vai trazendo para nós que é muito alto, e nós estamos falando também de uma superpotência, que se preparou para um cenário bérico como esse que nós estamos vendo, mas até assim, quando a gente fala de um preparo nessa proporção, ele é sentido também, se a potência é grande, o gasto também dela é tão alto quanto o poder que ela carrega. Exatamente, o pessoal fala que a Rússia se preparou, se preparou, mas a gente não pode esquecer que a gente vem de quase dois anos pós-Covid, todos os países do mundo foram afetados grandemente pelo Covid, inclusive a Rússia, inclusive não tem um país que não foi afetado financeiramente, então é algo que deve ser considerado, por isso que, estrategicamente, o Putin vai fazer tudo o que ele pode para acabar a guerra o mais rápido possível, ele está sendo muito agressivo nisso, para que dure uma ou duas semanas no máximo, e que as negociações com a Ucrânia sejam avançadas, e com certeza, pelo que a gente vê, a situação política lá na Ucrânia, ele quer que as pessoas da confiança dele assumam o poder da Ucrânia. Então, mais rápido que se resolver para o Putin é melhor, para a Rússia é melhor, por causa dessa questão financeira. Alexandre, a sua primeira resposta, você disse que é importante que as pessoas que estão em grandes cidades consigam sair com o mais rápido possível para evitar qualquer tipo de ataque e também risco. E eu queria debater um outro ponto, que nós trouxemos essa informação que veio da embaixada, pedindo para que as pessoas, os brasileiros, saíssem daqueles pontos que já são considerados marcados em um ataque, como, por exemplo, antenas, pontos ali onde ficam próximos de aeroporto, e que o conflito poderia ser maior. Realmente, quando nós temos um conflito nessa proporção, esses lugares são os mais afetados, e essa é a importância de um comunicado que vem da embaixada. Exatamente. O pessoal tem que sair. Eu sei que é difícil, às vezes, sair longe da cidade grande, porque você pensa no mantimento, você pensa na internet, na eletricidade, mas as áreas rurais, as cidades muito pequenas, com certeza, não serão afetadas nesse primeiro plano da Rússia. Então, por isso que eu recomendo o pessoal ir para áreas rurais, mas tentar sair do país, não tenta ficar lá, encarar o que vem, e tem que sair das cidades grandes. Com certeza, qualquer cidade acima de 50, 70 mil habitantes vai se tornar perigosa, porque eles devem ter também a questão industrial, eles vão querer estar tomando os negócios numa segunda parte da guerra. Então, é melhor sair o mais rápido possível para a direção da Polônia. Eu sei que as filas estão enormes, está difícil, mas é a área mais certa de ir em direção à Polônia e aguardar para poder cruzar a fronteira. Alexandre, outro ponto, você que conhece esse cenário todo de guerra e a importância que tem esse tipo de treinamento para os soldados que vão ali a campo, para o fronte, é que nós estamos numa desigualdade muito grande. O presidente falou de Mirzelensky, pediu para que os cidadãos pegassem nas armas que fosse necessário. A lei marcial foi aplicada, os homens não podem sair naquela faixa etária de 18 até 60 anos. Para a gente entender o que está acontecendo, é uma luta muito desproporcional pedir para que essas pessoas, esses ucranianos, que muitos nunca precisaram pegar em armas, cheguem numa situação dessa, porque eles vão entrar num confronto com soldados que têm um alto nível de treinamento, que é difícil até lidar entre ali, na categoria profissional, soldado com soldado. E agora, quando você põe o civil no meio disso, nós estávamos conversando com o professor e ele disse que é uma luta em glória, porque é quase um massacre. Exatamente. Começando com o simples, o básico, né, de atirar com uma arma. Para você se tornar um bom atirador, não é da noite para o dia. Para você se tornar um bom atirador, leva semanas, meses de treino com o instrutor junto com você. Então, você simplesmente distribuir arma para a população não significa que você tenha um batalhão. Eu acho que o maior significado disso, que é a Ucrânia-Ketra, talvez comoveu o mundo, né, através da propaganda. Lembra que a propaganda é um fator muito importante numa guerra. A mídia, a propaganda, o que o mundo pensa, é um fator que ajuda muito. Então, por isso que eu até estou tentando buscar o que está acontecendo na mídia russa, que muitos canais não têm mostrado, talvez eles não estejam liberando, que é qual é a mensagem que a mídia russa está passando para a população da Rússia, né. Então, essa propaganda é importante e dar arma para a população é um desses fatores. Eles têm consciência que é uma luta desigual, mas a moral da população, do patriotismo ucraniano aumenta, né, aquela vontade de defender o seu país, defender a sua terra, né, que todos os países do mundo têm. Mas é realmente muito injusto, porque para treinar alguém demora muito tempo, né, uma guerra que vai ser aí de uma, duas semanas para ser finalizada. E é bem complicado, eu acho que é uma questão muito mais do governo ucraniano querendo mobilizar o mundo, comover o mundo, para que alguém... Eles estão implorando ajuda e ninguém tem ajudado com tropas, isso é bem triste. Alexandre, e nós percebemos que nessa escalada violenta por parte do governo russo, fica pior a cada dia. Nós mostramos aqui ataques em áreas residenciais, o governo ucraniano também cita aqui orfanatos, foram atingidos, e também relata ali em detalhes a morte de crianças, principalmente nas últimas horas. É um número pequeno, mas não significa que não é sentido como se fosse um número realmente grande. Não importa, uma única morte já seria devastadora, envolvendo uma população que não merece receber esse tipo de tratamento. E a gente vê esse movimento das pessoas tentando se encaixar. Mas há possibilidade, na sua visão, de, nessa próxima semana, Putin se mostrando um pouco, recebendo ali as pancadas, quando eu falo as pancadas das outras nações, recebendo ali naquele momento aquela dificuldade de entender e recebendo as sanções. De ele ficar ainda mais agressivo e colocar um arsenal maior à disposição. Lembrando que hoje ele colocou à disposição um arsenal nuclear, que colocou todo mundo para tremer. Então, quem estudou, quem leu um pouco da história do Putin, sabe que ele era um agente da KGB. Ele vem de um histórico de espião russo, de toda essa questão. Então, ele tem um treinamento sobre isso. E quando a gente tem um treinamento militar, um treinamento de combate, a gente vai para uma guerra, a gente sabe que vai ter efeito colateral. Eu sei que para a população que não é militar, é muito difícil de entender e ver com o lado do coração como ouvido. Mas todo mundo sabe, a gente sabe quando a gente vai para uma guerra, a gente vai para um combate. Eu mesmo já vi isso. É o efeito colateral que acontece, a morte de inocentes. Todo mundo fica muito abalado numa guerra com isso. Mas você tem um objetivo, e esses militares russos têm um objetivo. O presidente deles é uma pessoa treinada, é um estrategista. Então, com certeza, eles não estão pensando no efeito colateral de uma guerra. Eles estão focados em ganhar os seus objetivos. E, realmente, hoje o Putin está trazendo... A minha opinião pessoal é que ele está trazendo a questão nuclear, porque ele quer logo que os ucranianos sentem, conversem, dialoguem, e finalizem a guerra e se entreguem, que o presidente da Ucrânia vá embora, para outro país, abandone o país. Então, é esse o objetivo dele, que o mais rápido possível aconteça. Então, tudo que ele tiver que ameaçar, usar, ele vai ameaçar para que isso se encerre logo. E ele não vai arredar o pé, porque ele viu que o mundo inteiro praticamente não foi lá ajudar a Ucrânia, o Ocidente. E isso, o meu medo que vai acontecer no futuro, minha opinião pessoal novamente, é que vai abrir uma porta para outros países, como a China invadir Taiwan, como a Rússia voltar a querer invadir os países que eram da antiga União Soviética. Então, agora em diante, como o mundo não se mobilizou para ajudar a Ucrânia, vai ser muito mais complicado que esses ditadores ou presidentes mais egocêntricos, com vontade de expansão, vão crescer mais ainda. Então, agora em diante, como o mundo não se mobilizou para ajudar a Ucrânia,